Além de piso que a gente viu no vídeo passado, se por acaso você não viu o vídeo passado, vai lá ver o vídeo passado. O que a galera tem pedido também? Eu tô parando aqui pra gravar pra você. Sobre telhados. Você sabe qual é a melhor maneira de fazer telhado de steel frame? Telhado de steel frame, cara, é um negócio maravilhoso, que pode dar muito certo, como também pode dar muito errado. Eu já vi ele dar muito errado também. Na verdade, eu tive o abrimento e deu muito errado. Nossa, tá com uma hora. Se você não me conhece, se você não sabe o que eu tô falando, é o seguinte. Meu nome é Lena, conhecida também como Dama do Gesso. Já fiz telhado, é dar com pau. Já fiz telhado inclinado, inclinado curvo, inclinado reto. Meu maior vão livre de telhado foram 32 metros livres. 32! Que obra você gosta de 32 metros? Hoje em dia eu não faço mais não, viu? Depois que eu fiz, projetei, eu vi aquela porcaria em pé. Jesus Cristo Senhor, o que que é isso que eu fui inventar? Graças a Deus, já tá já há alguns anos já lá, não deu nada não, até hoje. Mas gente, era uma estrutura gigante pra rua, aquele negócio, né? Às vezes a gente desenha, mas a gente nem tem noção daquilo que a gente tá desenhando que vai ficar tão grande. Mas o que que acontece? Ao longo de vários projetos que eu já fiz, projetos muito loucos. E eu falo disso lá na minha imersão. Lá na imersão, inclusive, eu mostro os tipos de telhado que a gente tem, minha imersão de steel frame. Se você quer saber um pouco, aqui embaixo tem um link, viu? E eu recomendo fortemente que depois você vá lá. Depois do vídeo, vai lá, clica no link e vai conhecer um pouco da nossa imersão de steel frame. Que lá ensina coisas que ninguém ensina. E fala exatamente das soluções construtivas que ninguém dá. Isso é fundamental. E o que que eu posso falar nessa minha experiência, né? Ao longo dos anos eu fui vendo que a gente tem diferentes soluções pra telhado. A gente pode fazer telhado com treliça, né? Treliça que a gente tem bonzo superior, bonzo inferior e as diagonais, retinho. Depois a gente, com os pontaletes, vai fazendo a inclinação que precisar. A gente pode trabalhar com o modelo de tesoura, onde que os bonzos... A gente parte o bonzo superior, ele é inclinado. Ou a gente pode trabalhar com um sistema também que eu gosto muito, de painel. Cara, painel, esse é o público, cara. Ele é o mais prático que tem. Você consegue fazer os maiores vãos com ele? Eu consegui fazer 32 metros com ele? Não, eu não ia conseguir fazer os 32 metros com ele. Mas quando você trabalha com painel, principalmente pra quando você tem telhados desenhados. O painel nada mais é do que uma parede deitada, tá? Tu pegou a parede e pá, deitou. Virou um painel, painel de telhado. Só que você tem que fazer o dimensionamento. Porque você tem no final das contas um perfilzinho. Você tem um perfil pra vencer aquele vão todo. Mas a grande vantagem é essa. Porque o carregamento, a sobrecarga de um telhado, não é tão grande quanto numa laje. Numa laje eu posso usar o painel também. Mas a sobrecarga é muito maior. Então no telhado você consegue utilizar o painel com muito mais eficiência. E quando você tem aqueles desenhos, né, de telhado, aqueles telhados meio maluco. Você com o painel, você faz a planificação do telhado e acabou. Olha, eu vou te falar. Vai fazer desenho, telhado desenhado com tesoura. Cara, é um inferno, é um inferno. É muito detalhe, é difícil de projetar. É mais difícil ainda de montar. A probabilidade da erro é muito grande. Isso porque, tá? A solução com tesouras é muito similar a de madeira. Que a galera tá acostumada a fazer já telhado de madeira. Pergunta pra um telhadista. Esses telhados muito inclinados, cheios de desenho. Isso não é complicado de fazer. Eu estudei arquitetura. Na faculdade de arquitetura a gente aprende a fazer planificação. Desse telhado é inferno, viu? E o que que acontece? A melhor solução pra isso são os painéis. Quando você faz os painéis você só bota eles, você encaixa. Né, e aí é muito legal. Porque quando você tem uma obra, né, com telhado. Lá, né, o Helena na Roça o telhado foi assim. Eram vários painéis. A gente deitou todos eles, conectou. Aí depois a gente foi só botando ele em pé. Aí eles ficaram em pé. E fica em pézinho. Isso sobe. Você não precisa da ripa. Você já tá com os painéis e você bota já os perfis verticais e estruturais. E você bota uns na horizontal também. Que ajuda no comprimento de flambagem. E ajuda também automaticamente pra segurar a telha. Olha só a praticidade. Minha, eu tô te dando dicas valiosas, viu? Vai anotando esse negócio. Vai anotando isso agora. Eu sei nem porque eu tô dando isso de graça. Mas é o seguinte. Então, você vai trabalhando com painel. E o painel te permite esse desenho. Te traz muita agilidade na montagem. Te ajuda muito também na praticidade depois de execução. Cara, se você quer trabalhar, por exemplo, em residencial. Com sótão depois fica perfeito. Fica maravilhoso. Fica muito bom. Então, é um sistema que funciona. Pra telhado é o que eu mais indico. Se você puder trabalhar com painel no seu telhado, trabalhe. Isso faz muita diferença. Lá na imersão eu mostro, né? Tanto de tesoura quanto de painel. E a galera sempre gosta do painel. Tem uns detalhes que a gente fala lá. Principalmente sobre sucção do vento. Detalhes que você tem que prestar atenção. Fundamentais, né? Pro seu telhado não voar. Telhados voam. Até de steel frame. Se não bem conectados, eles voam. Bom, se você quer saber um pouco mais sobre isso, continua seguindo a gente aqui. Continua perguntando. Manda sugestão. Manda uma sugestão. Se você não tá na minha lista do VIP do WhatsApp, aqui embaixo tem o link. Vai lá, se cadastra da VIP. Manda sugestão de vídeo. Porque, cara, eu gravo por vocês e pra você, viu? Você manda lá e eu tô gravando. Dá a sua sugestão que a gente continua. Grandes beijos. Tchau, tchau. Não deixa daquela curtida, daquele comentário. Acabei esquecendo, viu? Compartilha esse vídeo. Pede pro coleguinha se inscrever também. Vão crescer. Meta desse ano vai crescer muito. Meta desse ano vai ser crescendo. A dama do gesso vai bombar. Vocês vão ver só. Tchau, tchau.